Galerinha, quero compartilhar aqui uma coisa muito grave, que inclusive vem aí tomando muita repercussão nas redes sociais, porque no final da tarde de hoje, o psicólogo responsável pela análise dos recursos do concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás, na fase de avaliação psicológica, ele soltou nota por meio de seu advogado, afirmando que não fez a análise de nenhum recurso de exame psicológico aplicado pela banca examinadora e que sequer participa de exame psicológico para concursos públicos, sem qualquer tipo de vínculo com a banca examinadora. Inclusive, os candidatos que impetraram recurso do resultado do exame psicológico, eles questionaram o referido psicólogo, porque o laudo no site do Instituto AOCP era assinado por este profissional, questionaram este laudo e foi quando, então, o psicólogo se manifestou dizendo que não participou do processo de avaliação psicológica nem de análise de recurso do exame psicológico para o concurso da Polícia Civil de Goiás. Lembrando, tá bom? Lembrando que isso também aconteceu na Polícia Penal do Distrito Federal, tendo em vista que o mesmo psicólogo consta também na análise dos recursos do concurso da PPDF. Vou, inclusive, aqui, mostrar para vocês as fotos aqui. Olha aqui a foto do esclarecimento do psicólogo, do Edson Fernando Mariano, que é psicólogo no estado do Paraná, e essa é a nota aí soltada por ele, por meio dos seus advogados, tá bom? E aqui, olha, inclusive, também mostra ou demonstra no site do AOCP, de um dos candidatos, demonstrando aí que a análise do recurso foi feita por esse mesmo psicólogo, tá bem? Então, pessoal, só falando isso aí para vocês, tá? Coisa gravíssima, essa aí que vem sendo denunciada pelos candidatos que foram eliminados na avaliação psicológica da Polícia Civil de Goiás e da Polícia Penal do Distrito Federal, e também essa aí informada pelo psicólogo que foi responsável pela avaliação e que manifestou hoje aí dizendo não ter participado dos atos. Tá aí os meus esclarecimentos. E aí Obrigado.